Os moradores do bairro Interlagos estão passando por grandes problemas e prejuízos. Segundo eles, os caminhões prestadores de serviços de uma siderúrgica que passam por aqui chegam a trincar as casas. O que é o caso da dona Rita, que já está na segunda reforma, né dona Rita? É isso mesmo. Segunda reforma. Em 40 anos? É. Então a senhora sempre teve esse problema aqui? Sempre, sempre. Quais são os problemas maiores que a senhora tem nesse tempo? É de trincar as paredes, né? Trinca muito e caminhões que passam na rua arrebentam fio do telefone, fio da energia elétrica. É isso, tudo isso. É muito transtorno então. Muito, muito transtorno. E prejuízo financeiro também, né? É, porque aí a gente tem que ficar só gastando, né? Coisa que a gente podia investir em outra coisa, a gente tem que gastar com reforma da casa. E é muito barulho também. Ah, barulho é, também tem barulho, né? Mais gente que mora perto das empresas, né? Eu já até acostumei com isso. Mas que tem muito barulho, tem. Para Carlos, o problema se arrasta há muitos anos. Mais de dois meses para cá, se intensificou. Essa carreta passando aqui na rua demais. Porque tem dia que passa até 10 carretas pesadas demais na nossa rua. E aqui é um bairro residencial, não industrial. E a Gerdau está passando as carreiras quase todas por aqui. Fora os caminhões de carvão também que estão passando por aqui. E com isso está trincando as nossas casas. Alguns moradores já fizeram a reclamação. Porém, a resposta não é nada satisfatória. Eles falaram que a rua é pública. A rua é pública, pode passar o que for, não tem problema. E tem criança também aqui, a vizinha tem criança. Está em termos de haver um atropelamento aqui.